Eu te dei todo o meu amor Mas você me ligou Se empregando para outra Me deixando quase louca Sem saber como te esquecer Difícil, é difícil Como é difícil viver sem você Difícil amanhecer Sem você aqui Ainda me lembro Mesmo sem querer Eu não consigo esquecer Do nosso amor proibido Nosso ninho escondido Tudo só de nós dois Difícil, é difícil Como é difícil viver sem você Difícil amanhecer Sem você aqui Hoje estou só E o meu coração E o meu coração Prefere a solidão Não quer mais ser enganado Já foi muito machucado Só quero esquecer Essa paixão Difícil, é difícil Como é difícil viver sem você Difícil amanhecer Sem você aqui Sem você aqui Oh, oh 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 Tchau, tchau.